E o ar Porque deu muito... O bugou O bugou a câmera Não deu muito certo E aí, gente Pupi Não, eu vou apertar Pupi Que Pupi o quê? Que Pupi o quê? Vai aprender a ter E aí, Pupi o quê? Pupi Cês vão entender Vai aprender Vai aprender Eu vim aqui Pra fazer Seria aplicada Não está dando certo Gente Ah, eu estou branco, meu Deus Gente, eu não sei Ainda não sei De ver Mas eu vou me sentir Gente Eu vou me sentir O meu dia vai passar E o restinho Já vou precisar olhar pra cá Eu vou fazer E o meu nome Brincas Não vai ficar bonito não Se eu ver Bonito ou não Se eu ver Eu vou ficar bonito Não vai ficar bonito Não vai ficar bonito E a gente não vai ver o nome de Clarice. Então, eu tenho a ver o site. E o site. Alessandro. Alessandro. Gente, aqui, aqui. É isso aqui, aqui. Que eu me dou aito. Mas a gente vai ver o site. Pai, desliga aqui. Oh, eu tô apertando, não tá dando? Eu já acordei, eu tô em trem. Tá filmando? Oi, pai.